Vamos iniciando, tá aqui na primeira etapa do circuito Galera Top, aqui em Serrinha, no Aras Amonia, vamos tá mostrando aí como é que tá saindo por aqui. Estou ganhando aí já, o Talec também saiu na tropa, tá previsto que vai começar às 9h da manhã, já passou a boiada aqui na pista, no ar do trilho aqui, o pessoal que chegou ali no instante se arrumando. Agora vem por aqui, bora! O pessoal que tá por aqui, é sábado, o circuito da região, se inscreva no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário aí. O pessoal que chegou no instante tá se arrumando, dá pra chegar ainda mais gente, o pessoal aqui do trailer tá ali armando, sonhando o da Mala já. E aqui o pessoal que tá galopando os cavalos aqui, na pista. Galera, galera, pessoal aqui no Aras Amonia, Serrinha, Bahia, por aqui da agroentorna. Olha só fazendo os últimos ajustes ali não. No curral, boiada presa, separada já. Vamos por cá, só esperando a dar início. Boiada da disputa ali já separada também. O pessoal chegando ali mais pra esquecer a tropa. Olha só a pista. Olha só a gente chegando aqui. Olha a galera do trailer. Chegando pra mais... Primeira etapa do circuito da ERA TOP 2024. Tem aqui. Mais um chegando. Vamos pra desembarcar ali. Só desembarcando ali a tropa. Dá uma acompanhada aqui. Aqui a gente mais. Galerinha chegando. Já já começa o primeiro rodízio. A galera do barco Santa Rosa por aqui. A gente chegando por ali. Agora fechei a loucura aqui já. O pessoal do primeiro rodízio já se organizando. Pátio do Aras Harmonia, Serrinha. Valeu o bar. A galera ali. O pessoal tá ali no banhador também. Aqui já deu uma galopada na pista e uma caminhada. Vamos por cá. Vendo aqui desembarcando a tropa. Aí já começa. Tratou, terminou de gradear a pista. Dá umas fotos ao meio aqui. Pra dar início. É isso. Comecei a gradear agora o meio. Comecei a gradear agora o meio. Aqui. Tratou, terminou o trabalho aqui na pista. Pra dar início. Atenção. Atenção, doutor Geraldo. O pessoal do Guajara. O pessoal do Guajara. Eu queria que você faça a enxadeta aqui, por favor. Aqui da organização, por bondade. O Guajara tá precisando de enxadeta aqui. O pessoal do Guajara fazendo ajustes. E aí. Carvalho. Chegamos de classificação. Fazam quatro rodízio. Olha a seca acendo por aqui. Enchi, viu? Tô batido de carro. Galera tá boa. aqui, troca a boiada, vai iniciar a disputa, que é a galera da por aqui, foram 85 senhas, e é isso, nessa disputa final, aqui no Aras Harmonia, primeira etapa do circuito galera é top, aqui de serrinha, galera no banhador, atrasa cheia, e é isso galera, saiu o vídeo por aqui, e até o próximo vídeo, dá uma volta por aqui galera, esperamos a disputa, o ruim é um som, falando da direita desalterada, aqui no áudio, mas tá a galera por aqui, tomando a tropa, pra seguir pra disputa final, que no Aras Harmonia, agora é se preparando por aqui, e vamo que vamo, vamos pra cá pro fundo, a tropa alimentando, pelas energias, pra seguir pra disputa, enquanto ali trocando a boiada, e é isso, e essa aqui é a visão, aqui do pátio, casa cheia, galera ali no curral, pronto, e agora vou encerrar o vídeo, tá escurecendo, e aqui no pátio não tem iluminação, pra tá mostrando a gente, durante a disputa, se não se inscreva no canal, se inscreva, e aí, deixa o seu like, seu comentário, e tá por aí. E aí E aí E aí